Bom, nesse vídeo aqui, basicamente, a gente vai estar dando uma olhada em um novo mod de Jujutsu. Basicamente, esse aqui é o mod do Angel. Eu já trouxe ele no canal aqui uma vez, no caso, quando ele não tinha saído ainda. No caso, não pra download pra todo mundo. E durante esse tempo que eu gravei até lançar ele aqui, pelo visto lançou bastante coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui no mod e ver tudo que ele tem, né? Bom, da última vez que eu gravei o mod, eu lembro que não tinha esses HUD, o coisinho ali de energia. Mas ok, vamos primeiramente focar aqui no criativo, né? Vamos ver os itens e tudo mais. Scrolls, títulos, técnicas e armas. Bom, bora dar uma olhada primeiramente nas armas, que eu acho que é o mais interessante. Ó, beleza, peguei um damizinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no dano e tudo mais. Aqui tem a espada do Toji, né? Eu não tô com o Free Khan aqui, mano. Que raiva. Não dá pra ver direitinho aqui, mas dá pra ver assim, né? Ó, vamos ver os modelinhos dela primeiro. Ó, o martelinho da Nobara, mano. Esse aqui é a Split Soul Katana do Toji, ok? Caraca, tem a Execution Sword do Higuruma. Hum, deve ter a técnica dele então, né? Tem o martelinho dele também. Tem o Electric Staff aqui, que é o do Kashimo. É, do Kashimo mesmo. Tem a espada do Nanami aqui também. A Copy Katana, que no caso é do Yuta. Ah, que no caso isso aqui eu acho que talvez seja da expansão dele, né? E esse aqui que é a espada oficial do Yuta, né? E também temos... Deixa eu pegar o último aqui. E também temos o Megafone, legal. Bora ver o dano delas aqui, né? Ó, 12. Ah, 1. Ah, é que não tava carregado, né? Ó, carregado dá 12. Esse aqui carregado dá 8, beleza. Split Soul Katana, 15, ok. Execution Sword. Caraca, 2 mil de dano, mano. É, faz sentido também, querendo ou não, né? Tem o martelo. 10. Electric Staff. 10. Nanami Sword. Nanami Sword, 15, Yuta, 12, ok. E tem esse Megafone aqui que eu não sei se é pra bater. Eu acho que... Não sei, deixa eu ver. Deixa eu usar ele com o botão direito. É, ainda não. Talvez esse Megafone seja da técnica do Yuta ou do Inumaki, né? É, deve fazer sentido se deles, pelo menos. Vamos ver esses Scrolls aqui agora, ó. Black Flash, Power, Energy. Vamos ver primeiramente o do Black Flash. É, vamos pegar todos aqui, né? Assim é bem mais fácil. Ó, Black Flash. Ah, eu acho que isso aqui é pra masterizar o Black Flash. Black Flash e as coisas, né? Calma aí, se eu não me engano, tem um botão M aqui. É isso aí. Trait, a gente não tem. Olha lá que a nossa família é o Kotsu. Que legal. Gostei. Tá, vamos ver aqui a Trait. Girei uma Trait. Não girei. Ah, girei agora. Calma, girei ou não? Calma, o que aconteceu que minha tela tá toda doida aqui, mano? Depois eu uso isso aqui, na verdade, vai. Vamos dar uma olhada nas técnicas aqui primeiro, então? Ó, eu tô com a técnica do Sukuna aqui. Eu não sei se eu nasci com ela ou não. Porque no início eu entrei com a do Yuta. E depois eu cliquei lá numa skill do Yuta e selecionei Sukuna. Aí não sei se eu copiei a técnica do Sukuna ou algo assim. Mas vamos ver aqui a técnica do Sukuna, né? Ó, primeira skill. 0.2 de dano. Vamos ver a segunda skill. 0.2 de dano. É, eu acho que a gente tá bem fraco ainda aqui, né? Não, 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 né? Ah, deixa eu me setar Great Spatial aqui primeiramente. Beleza, eu me setei Great Spatial aqui. E com isso eu ganhei um montão de título aqui, ó. Daí esses títulos eu fico aonde? Ah, o título eu acho que não importa tanto, na verdade, né? Tá, vamos deixar aqui então, véi. Vamos clicar C. Ué, o que aconteceu com o dummy, mano? O dummy literalmente só morreu. Ó, ativei o modo Sukuna aqui. Vamos ver se muda alguma coisa. Eu acho que era pra ser aquele combo, né? É verdade. Deixa eu pegar um mob aqui, véi. Ó, peguei uma vaca aqui. Vamos ver, ó. Ah, é aquele combo lá. Lembrei agora. Beleza. É, dá dano pelo visto. Tá, deixa eu ver o V agora, que eu acho que talvez seja a flecha. Talvez não, é a flecha, né? Meu Deus. 60 de dano e matou o dummy. Ok. E ainda explodiu tudo aqui em volta. Bem legal. O outro ali que é o F, eu já tô com ele ativado, que é o modo do Sukuna. E agora vamos dar uma olhada aqui na expansão de domínio. Então, ó. 3, 2, 1 e... Eu não tenho energia, eu acho. F. E deixa eu usar aquele scroll de aumentar a energia pra ver se tem como. Beleza, a gente tá com 3K aqui agora. Eu acho que é o suficiente, né? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ah, eu não tenho domínio ainda, sério. Ah, se não me engano a gente tem que liberar aqui em conquistas, né? Ó. A gente tem que pegar o Simple Domen primeiro e depois o Domen Expansion. Eu não vou saber como faz pra pegar no Sobrevivência, mas vamos pegar aqui no Advancement, então. Aí, beleza. Peguei o Domínio Simples e a expansão de domínio aqui. Vamos testar o Domínio Simples primeiro aqui, ó. Eu acho que tá no G. É, eu coloquei no G pelo menos. Ó, que legalzinho, mano. E vamos agora testar a expansão de domínio aqui. Eu acho que eu coloquei no J, né? Ah, eu coloquei no J? Não lembro. Não, a expansão de domínio tá no H. Vamos lá. 3, 2, 1 e... 0.43 de dano. Tá pegando em tudo aqui? Deixa eu colocar alguns mobs aqui pra ver. Ela fica por bastante tempo, mano. É, acabou de sair. Vamos tentar usar de novo aqui? É, provavelmente tem cooldown, né? Com certeza deve ter. Ah, tem o cooldown ali em cima, legal. Ah, mas basicamente essa é a técnica do Sukuna. Vamos pra outra técnica aqui, então. Ó, tem a técnica do Hajime aqui. Vamos dar uma olhada nela, ó. Ó, já tem bastante skill ali. E deixa eu pegar o bastão dele, que provavelmente deve ter alguma coisa, né? Hum, legal. O tapinha sai de raio, né? Vamos lá. Primeira skill, Z. Caraca, 51 de dano, mano. Bem roubado, viu? Vamos ver o X agora. Basicamente eu crio umas bolinhas que ficam em volta de mim. Tipo, sei lá. Elas... Elas saem do meu corpo e literalmente ficam em volta, né? É um ataque em área bom caso você esteja preso, né? Pelo visto. Vamos ver o C. Ah, gera uma nuvenzinha e cai um raio. Bom, gostei desse ataque. E o V. Calma, o V... Ah. Ok. Calma, deixa eu ver se eu coloquei no V certo. Ah, acabei de olhar aqui e o V tá certo sim. Basicamente o V, ele é uma skill de... uma bolinha aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Pegou no bicho e leva tudo embora. Vamos agora pro modo que, se eu não me engano, eu coloquei no B. É, aí. Bicho que bicho é um bar. Ó, a gente fica com umas partículazinhas aqui. Eu acho que a gente ganhou um boost. E agora vamos dar uma olhada aqui no G. Que, no caso, o meu G é no H. Ah, expansão de domínio dele. Que legal, mano. Ó, basicamente você fica com umas nuvens aqui e, pelo visto, tem uns raio, né? Deixa eu pegar um Bami aqui. Ó, fica vários danos. Caraca, mano. Que legal, mano. Tem como você continuar dando dano aqui também, ó. É, nossa expansão acabou aqui. Mas, basicamente, essa é a técnica do Kashima aqui. Na real, pera um pouco que eu esqueci de uma coisa. Quando você equipa o modo, será que muda a skill? Ah, ó. Pelo visto, mudou a skill. Quase que eu vou sem mostrar isso. Deixa eu ver. O X, a... Basicamente vira um pulo de raio. O C. Você solta uma descarga gigantesca de raio. E o V. Caraca, o V fica um pulão gigantesco. Ah, então os módulos podem ter novas skills. Tem que me atentar a isso. Deixa eu ver se na técnica do Sukuna tem isso aí também. Tá, esse aqui eu já tinha antes. O X é o corte. O C é o combo. O V. Vamos ver o modo do Sukuna agora. Ativei o modo. Ah, não sei se mudou. Ó, vamos testar aqui na ovelha. Tá. Acho que mudou, na verdade. É, ele ficou um pouco maior agora. O combo provavelmente não mudou. Né, não mudou mesmo. E a flecha. A flecha aumentou um pouco, não? Eu acho que aumentou. É, eu acho que aumentou lá. É, então acho que tem invaliação sim quando você equipa o modo. Vamos dar uma olhada bem nisso aí então. Tá, vamos para a próxima técnica aqui agora. Que é a do Infinity. Que no caso é a do Gojo. Beleza, peguei os seis olhos aqui. Vamos dar uma olhada aqui então. Z, primeira skill. Ah, é o azul que fica em volta da gente. Ok. Deixa eu ver se em Shift mudou alguma coisa. Tá, em Shift basicamente você consegue lançar ele, né? Ok, ok. Vamos ver o X. No caso é o vermelho. Ele lança o vermelho para frente, ok? Deixa eu testar em Shift aqui também, né? Tá, em Shift basicamente ele lança o vermelho que fica explodindo por um tempo. Algo assim, né? Eu acho que é isso pelo menos. Vamos ver o C. O C é o quê? Ah, não entendi o que que você faz. Ó, deixa eu testar em Shift aqui primeiramente. Shift. Tá, a gente dá... Ó, talvez seja um negócio aqui de barriga, talvez. Com aqueles vários socos lá que ele dá no Miguel e tal, né? É, acho que provavelmente deve ser alguma coisa assim, né? Ó, ele tem duas variações aqui pelo que eu tô vendo. É, não entendi muito bem. Então vamos para o próximo aqui. Que no caso é o raio roxo. Faço azul, vermelho. E por final, o roxo. Caraca, mano. Olha que da hora, mano. É, ele quebrou o dame ali. F dame. Vamos testar em Shift agora o roxo? Ah, eu acho que eu tenho cooldown ainda, né? Ah, então vamos testar o F aqui. O modo basicamente é o Infinity, né? É. Deve ser o Infinity mesmo. Vamos testar o roxo aqui agora em Shift. Ah, eu acho que eu dou um TP. Ah, eu dou um TP e lanço um roxo? É isso? Caraca, que da hora, mano. E vamos por final aqui testar a expansão de domínio. 3, 2, 1, I. Ó, que da hora, mano. O dame já está sendo afetado aqui. Basicamente ele deve ficar parado, né? E é basicamente isso aí. Mas ok, deixa eu testar aqui também se com o modo do gojo ele também ganha alguma coisa. Ó. Tá, o azul está a mesma coisa. X. Também. Acho que está tudo a mesma coisa, é. Realmente não mudou, não. Pelo menos eu acho que não mudou. Tá, vamos para outra técnica aqui. Que no caso agora é do... Uh, do Riguruma. Interessante, mano. Tá, vamos lá. Técnica do Riguruma. Essa aqui eu quero ver. Então vem aqui, ó. Toma. Caraca, cai uma... Guilhotina na cabeça do dummy ou algo assim? Deixa eu ver. É, realmente parece ser uma guilhotina. Que da hora. Ah, eu preciso ter a arma dele aqui, né? Vamos ver. Ah, ela vira um martelão, beleza. Ah, e daí a gente usa uma skill. Ok, ok. Vamos ver o C. É, o C que faz. Putz, o C eu não sei o que faz, sinceramente. Vamos ver o V. Ah, tem que usar a expansão de domínio primeiro. Vamos ver, primeiramente, o modo aqui. Ah, eu fico parado aqui. É, pelo menos eu fico parado. Ok. Ok, vamos usar a expansão de domínio dele aqui, então. 3, 2, 1. Ok, expansão de domínio. Já tem aquele bicho do Higuruma aqui também, né? E vamos usar agora a guilhotina aqui, ver. Ah, e aí? Ah, eu acho que ele não foi considerado o culpado, né? Hum, ok. Mas, basicamente, se você for considerado o culpado, provavelmente você vai ganhar a Execution Sword. Aí vai ter um tempinho ali. E daí tu vem aqui e dá 2 mil de dano, né? Ok, beleza. Gostei da técnica do Higuruma aqui, mano. Bem legal. Ok. Voice Level. Hum, ok. Eu acho que a gente tem um limite, né? Ó, gastei um... Gastei uma voice, beleza. Vamos ver o X. Rumble A. Vamos ver o C. Rush. V. V não fez nada. Acho que tem que testar em algum mob, né? Vou pegar uma vaca aqui. Ih, o V não tá funcionando, pelo visto. Eu acho, né? É, não sei. Vamos ver o B. Runway. Ah, eu acho que esse aqui é o modo dele, provavelmente. E vamos ver o H agora. Caraca, ele tem uma expansão de domínio. Nem ferrando, mano. Caraca. Ah, na expansão de domínio dá pra matar o bicho. Que da hora. Olha o quanto de dano isso aqui dá. 156. Caraca, mano. Que roubado. Caraca, eu gostei bastante desse daqui, mano. Essa técnica aqui eu achei bem legal, mano. É. Curtei pra caramba. Body Snatcher. Snatcher. Não sei. Ah, acho que é do Kenjaco, talvez. Deixa eu ver. É, eu imagino que seja do Kenjaco. Basicamente, a gente tem o Z. A gente dá uns golpes com alma aqui. Caraca, que da hora. Vamos ver o X. Com o X a gente lança umas almas aqui. O C. A gente invoca um redemoinho de alma. O V. A gente causa uma explosão gigantesca aqui. Caraca. Também tem o B, que é o modo. Que a gente vira esse... Essa, tipo... Como posso falar? Esse vento. Ó. Tem um vento aqui, mais ou menos. Tem o G, que não sei se é uma expansão. É. Realmente é uma expansão. Ok. Caraca, que da hora, mano. Curtei demais esse negócio do Kenjaco. Será que tem como a gente controlar corpo? Vamos tentar. Vamos ver se aqui tem o Gojo. Ó, tem o Gojo. Tá todo o Gojo. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Ah, o inimigo tem que ficar mais fraco. Ó, tá com 60 de vida. Vamos lá. Calma, eu virei o... Nem em Ferrando eu virei o Gojo, cara. Olha isso. Caraca, que da hora, mano. Eu tenho os poderes dele. Olha isso. Z. Nossa, eu curti demais esse Kenjaco. Na moral, mano. Realmente eu curti. Olha isso. Tem a expansão dele aqui, tudo mais. Caraca, que da hora, mano. É, curti bastante esse Kenjaco aqui. E olha isso. Eu tentei dar um barra aqui pra coisa aqui. E eu virei o cérebro, mano. Caraca. Eu posso vir aqui e tentar entrar em outro corpo, acho, né? Caraca, que da hora, mano. Bom, pra finalizar, eu queria aqui usar um Black Flash, mas eu não sei sinceramente como faz, cara. Né? Então, pra finalizar aqui, vamos só dar uma olhada nos mobs, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o Grade 4. Grade 4 também. Grade 3. Diogo. Satoru Gojo. Grade 4. Aqui é um Sorcerer, beleza. Grade 2. Grade 2 aqui também. E outra, Grade 2. E uma coisa que eu tava olhando aqui, mano, é que parece ter o Reino da Prisão aqui. É, realmente parece. Bora dar uma olhada nesse Reino da Prisão aqui, mano. Ó, eu peguei o Reino da Prisão. Vamos colocar aqui. O Hakari, ok. Será que funciona no Hakari? Ou tem que ser, literalmente, o Gojo mesmo? É, eu acho que tem que ser o Gojo, né? Vamos tentar aqui. Satoru Gojo. Vamos lá, vamos lá. Ó, caraca. Realmente. Ué. O Gojo ficou muito pequeno. Nem ferrando. Sério isso? Ó, deixa eu ver uma coisa. Nem ferrando, cara. O Gojo tá aqui dentro, mano. Olha isso. Que da hora, cara. Eu não esperava disso na moral. Tem como abrir? Ó, tem como abrir. E aí, ele vai soltar o Gojo? Tá, ele soltou. Ah, que da hora, mano. Nossa, realmente bem da hora. Tá, a gente tem o Hakari aqui que eu esqueci de mostrar ali. Mas, beleza. Tem esse Grade 1 aqui. O Satoru Gojo da Crash. Tem a Rika. Tem a Half Rika. É a... Ah, acho que eu entendi. É aquela Rika que fica, tipo, escondida no Yuta, né? Algo assim. Tem essa... O braço da Rika, né? Tem o Insect, beleza. E tem o Junpei também. Tem esse Dry, que... Ah, é uma árvore, ok. Tem o Riguruma. Ó, legal. Shadow Course. Tem uma Horaga. Caraca, tem uma Horaga já. Mas ainda não tem a técnica do Megumi ainda, né? É, pelo visto eu acho que não. Tem o Kashimo. Deixa eu tentar dar uma olhadinha nele aqui. Fica a parada aí, Kashimo. O Kashimo tá doidão aqui. Deixa eu tentar colocar ele em outro lugar aqui, vai. Aqui o Kashimo. Meu Deus, Kashimo não deixa ver. Ó, vou prender o Kashimo aqui, vai. Ó, Kashimo. Vira pra cá, Kashimo. Ah, basicamente o Kashimo não quer que a gente veja ele, né? Tem o Marrito aqui. Caraca, o modelinho do Marrito tá da hora, mano. Tem o Izumer, que é a duas implicações do Marrito. E eu acho que acabou, né? O resto aqui é estrutura e algo assim. Deixa eu ver se tem como spawnar a estrutura. Ó, Skookers. Ah, na real não. Isso aqui é um mob também. Mas, bom, basicamente é isso. Esse aqui é o mod. Tem algumas coisas que eu não consegui ver dele, tipo o Black Flash ainda, mas é por conta que eu não sabia usar mesmo. Mas, ok, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!